Tudo bom pessoal? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Obrei o Ricardo Criança Duas Se inscreva no meu canal Ative o sininho e deixe o sininho aqui para Não receber esse caçom aqui no YouTube Então Eu estou fazendo esse vídeo porque estou aqui nesse momento De praça a boca Para falar então Epa Caiu no chão Então eu estou fazendo esse vídeo Para não Assim né É um evento aqui abençoado Um evento aqui em Passapurca Assim você para não Para não sair ninguém Então eu sou o Rei Davi Sou o Criança Eu encomendo você a se inscrever aqui No meu canal Ativar o sininho e deixar o sininho aqui Para receber esse caçom aqui no YouTube Tudo bom né Então Aqui é o canal da família Aqui é o canal do respeito Que Deus é puro que saia contra nós A palavra de Deus fala Conhecer o Senhor Invocar o seu nome Quando perto ele está Então gente Eu sou o menino especial Aqui Esse canal aqui é o canal do respeito É o canal da família Que Deus é puro que saia contra nós Nada né Já abençoe você Mandar um abraço para minha amiga Esqueci o nome dela É Nem a rede de saúde aqui no Barro do Penato Estou aqui Estou aqui Nesse momento Então Então se inscreva aqui no meu canal Ative o sininho Deixe o narco Para receber esse caçom aqui no YouTube Deus abençoe a todos Tchau Até lá Tchau 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 Tchau, hein?